E aí, galera, o que tudo bem? Hoje o vídeo é um pouco diferente, por quê? Porque eu vou contar pra vocês como eu fui enganada no TikTok. Extra 13 pessoas enganadas! Mas antes de começar o vídeo, lembrando que tem desafio aqui no canal. O desafio é o seguinte, se eu bater 200 mil seguidores aqui no YouTube, a gente tá com 130 mil no momento que eu estou gravando esse vídeo, e um milhão lá no TikTok. Eu vou pintar meu cabelo de uma cor diferentona, que vai ser surpresa pra vocês. E eu vou fazer o cosplay do Rock Lee. Sim, eu vou me transformar no Rock Lee. Bote Rock Lee pra Presidente! Ou seja, pra ajudar no desafio do canal, já compartilha esse vídeo com todo mundo, bota no grupo da família do nada. Tipo assim, olha pai, eu exposed, olha o que aconteceu com a Paula no TikTok. No TikTok, compartilha, curte, comenta. Então agora, bora pro vídeo. Então gente, senta que lá vem a história, pega uma pipoquinha, que eu vou contar como eu fui enganada no TikTok. Pra quem não sabe, eu comecei a fazer live lá no TikTok. É a minha rede principal. Agora tá virando o YouTube, mas sempre foi minha rede principal. E eu fazia live de desenho lá. Tava lá eu, fazendo minhas lives de desenho, papapá, papapá, papapá. E aí, eu comecei a fazer live de cosplay. Meu primeiro cosplay fazendo live foi o Deidara. E aí, conforme eu fui começando a fazer mais vídeos de cosplay, mais lives de cosplay, pessoas que curtem cosplay começaram a me seguir. E cosplayers também. Fui fazendo amizade nesse meio. Aí, eu estava num belo dia fazendo minha livezinha de Deidara. E um menino me seguiu e começou a comentar nas minhas lives. Tipo, ai meu Deidara, não sei o que. Venceu o Deidara do meu Toby. Aí, eu falei, ah, deve ser algum cosplayer. E eu entrei no perfil. Gente, eu entrei no perfil. E a pessoa fazia cosplay do Toby. Fazia cosplay do Toby e do Dabi. Aí, eu seguia a pessoa, via os vídeos do Toby com ela. E eu falava... Ele sempre comentava, tipo, nos meus vídeos que tinha. Que, às vezes, eu faço alguns vídeos de dueto, né? Que é o Deidara pra duetar com o Toby. Eu sempre comentava, não, você precisa duetar. Dueta, dueta meu vídeo. Vamos fazer um dueto juntos. Ele me mandava vídeos de ideia pra dueto. E eu tenho as conversas aqui. Eu vou ler com vocês. Ele me mandava ideias pra vídeos juntos. Ele me mandava dueto. Eu sempre falava, ah, vamos duetar. Eu sempre falava, vamos fazer live juntos. Mas ele nunca podia fazer live junto. Ele falava que tinha vergonha. Falava que não queria. Que não tava preparado ainda. Só que, tipo assim, ele postava um monte de vídeo. Aí eu falava, gente, como é que essa pessoa tem vergonha se ela posta um monte de vídeo de cosplay? E eram os vídeos, tipo, legais, assim, tipo, que interagia com a galera. Aí, gente, quer ver? Eu vou até... Mano, mensageiro, coloca aí pra galera. Eu vou até ler as conversas que eu tinha com essa pessoa. Aí ele me mandava, por exemplo... A gente tava falando sobre Tokyo Revengers. Que tava... Revengers. Tokyo Revengers. A dicção tá ótima. Que tava em alta na época. Aí ele falou da morte do Tifu. Spoiler. E ele mandou assim. Ele ou ela, não sei até hoje. Sim, nunca vou conseguir superar. Paula, você vai fazer live hoje? Paula... Aí veio. Dia 29 de novembro de 2021. Grande dia. Ele falou, Paula, vou dar um tempo nos cosplays. Aí eu falei, por que, Xuxu? Por uns motivos. Foi aí que eu falei. Hum. O TikTok tá de mal comigo. O TikTok bugou do nada e mudou até o meu nome. Aí eu, como assim? Por quê? Não sei. Quase ia perdendo a conta. Eu fiquei em desespero total. Vocês acham meio suspeito? Não. E, gente, eu conversava com essa pessoa. Ele me mandava vídeo. Ele me mandava mensagens. Perguntando, ah, você vai fazer live hoje? Ah, como você tá? Ah, vamos gravar tal vídeo. É que eu sou trouxa demais. Ele respondia comentários nos vídeos dele como se ele fosse a pessoa do vídeo. Mas ele não era. Era um cosplay gringo. E também esse fake, ele não existe mais. Ele não é mais quem ele falou que era, sabe? Então ele apagou tudo. Eu acho que a pessoa deve ter descoberto. Ou alguém descobriu. E aí ele apagou tudo. Isso, é o João. Sujou. E eu também não vou falar quem é, né, gente? Porque eu não quero que vocês vão atacar o menino. Eu acho que devia ser alguma criança, sabe? Porque... Não sei. Eu acho que deveria ser alguma criança. Porque, gente, não... Não é normal você ir pegar vídeo das pessoas e fingir ser você. Você é maconha. Não façam isso. Eu fui muito trouxa. Supera! Gente, eu chamava ele pra participar das minhas lives. Eu tô muito... Não consigo nem fazer encerramento agora. Supera! Gente, ele tava com, acho que, 100k. Ou pra mais. Não era uma conta pequena. Tipo, ele tava com 100k pra mais. Ele cresceu muito em cima, tipo, de vídeos que não eram dele. Vocês enxergam o quanto isso é errado? Não, não. Eu fico com muita raiva. Porque eu fui muito enganada. E meus amigos também foram muito enganados. Porque ele não falava só comigo. Eu conheci ele... Porque ele começou a entrar nas minhas lives. Depois que uma amiga minha fez live comigo. E ele passou pras minhas lives também. Aí ele assistia as lives dela. E assistiu as minhas lives. E aí ele criou um Instagram. E eu descobri que pra fazer esse vídeo eu fui ver, né? Eu ainda sigo ele, gente. Eu esqueci de parar de seguir. Mas agora eu já dei um follow. Alô! Mas aí ele criou uma... Um Instagram. Postando as fotos. E todo mundo comentando. Tipo, ai, que cosplay lindo. Ai, que não sei o quê. Ai, que fofo. E eu comentando. Mensageiro, mostra o print onde eu fui trouxa. Porque eu estava comentando nas publicações dele. Que não eram dele. Gente, eu fui muito trouxa. Eu fui muito enganada. Vai, trouxa. Um belo dia, estava lá eu. Procurando ideias pra gravar de Deidara. Pra ver se tinha algum tobe que eu podia fazer algum dueto. Alguma coisa diferente lá no Tico Teco. Quando eu me deparei com os vídeos dele, de fulano, que era meu amigo. Ai, eu falei. Ué, tem alguém pegando os vídeos de fulano. Ai, eu entrei. Ai, eu vi que era ao contrário. Ele pegava os vídeos desse cosplay gringo que fazia o Tobi e o Dabi. Ele fazia vários personagens, mas o mais famoso dele era o Tobi e o Dabi. Ele pegava os vídeos dessa pessoa e publicava como se fosse dele. Não era, por exemplo, um fã-clube ou uma pessoa que, por exemplo, Ah, eu gostei desse cosplay, vou publicar o vídeo e marcava a pessoa. Não. Ele roubava os vídeos da pessoa, roubava as fotos e publicava como se fosse dele. E isso enganou um monte de cosplayers, amigos meus. Um monte. Não foi só eu. Ele enganou um monte de gente. Um monte. Eu conversava com essa pessoa. Essa pessoa era a minha amiga. Eu conversava com ela e, tipo assim, não era a pessoa. Ele entrava nas minhas lives, porque eu fazia live todo dia. Ele entrava todo dia. E mandava mensagem todo dia. Todo dia. E ficava o dia inteiro na live. Vagabundo. Mano, eu tô me sentindo uma palhaça, juro. Aí eu falei, será que eu gravo esse vídeo? Mas eu vou gravar, gente. Por quê? Porque vocês não podem pegar, tipo, o vídeo da gente e fingir que são vocês. Ele estava fingindo ser uma pessoa que ele não é. Ele estava roubando vídeos, roubando fotos e fazendo conteúdo com isso. Vocês têm noção disso? Ele estava, tipo... Por exemplo, ele fazia dueto com cosplayers famosos. Ah, marca a mão em tal pessoa. Eu quero que ela veja o vídeo. O vídeo nem era dele. E ele... E ele... E enfim, gente. O vídeo de hoje foi um expose de... Foi. Foi uma história que aconteceu comigo lá no TikTok, quando eu comecei. Isso serve de alerta, gente. Não peguem vídeo das pessoas e fingam ser vocês também. Se vocês conhecem algum fake assim, denuncia. Porque é muito chato. A gente demora pra gravar. A gente tem o nosso esforço e aí, às vezes, as pessoas roubam nossos vídeos, sabe? E tem muito gringo também que rouba nossos vídeos. Porque... E também tem muitas pessoas aqui que roubam vídeos gringos porque falam... Ah, ninguém vai descobrir. Só que, tipo, sempre acabam descobrindo, sabe? Então, não vale a pena. E não façam isso. Se você gosta e admira e é fã de alguém, de cosplayer, seja do que for. Faz, tipo, um fã-clube pra pessoa. É... Faz edit pra pessoa. Mas não rouba os vídeos dela pra falar que é você. Não façam isso. Não façam isso. Mas, enfim, galera. O vídeo foi esse. E eu vim aqui contar alguns relatos. Se vocês gostarem desses relatos, eu posso trazer mais pra vocês. Porque já aconteceu muita coisa. E não se esqueça de se inscrever no canal. E já deixa o seu like. Que ajuda muito. E... Até a próxima.